Música Nossa, já amanheceu o dia, acho que eu dormi na chuva Que horas são? Ai, pena que eu não tenho relógio Ai, quer subir Era só que me faltava, peguei um resfriado e agora? Ai, quer saber? Eu não vou ficar mais dormindo aqui nessa floresta não Onde já tá me dando é medo Não medo, né? Porque eu não quero ficar aqui Vou desmanchar isso Eu vou embora, vou ver onde arrumo outro lugar pra me dormir Ai, deixa eu levar isso Ai, melhor eu ir embora Vamos ver se eu arrumar outro lugar, né? Ai, deixa eu levar isso na mão mesmo É, vamos embora Nossa, o que que é isso? Um portão? Nossa, que estranho Olha isso Olha isso Meu Deus Olha que cachorra, que moçã Ai, que estranho Cachorrinho Que bonita Você é muito fofa Que linda Mas você deve ter dono, hein? Ai, deixa eu pegar minhas coisas Ai, deixa as coisas aí Ai, deixa eu pegar minhas coisas 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 Eu sou de bem, tá? Eu gosto de fazer caridade com as pessoas Eu tô vendo que você tá sofrendo Conta a sua história pra mim Antes de contar a minha história Será que você pode dar alguma coisa pra mim comer e beber? Eu tô meio com sede Ah, sim Eu vou sentar aqui Um momento Já vou pegar Obrigada Nossa, essa mulher vem carigosa Vou sentar aqui Vamos ver se ela vem Nossa, obrigada, com cuidado Ai, que cachorra de fofa, né? Que bonitinho Nossa, obrigada, moça Deus te abençoe Olha, o que cachorra? Não te comei, pai Eu espero Muito bem, grava Tá muito bom Que bonitinho Eu vou dar um pleito Eu vou sair Eu tô com barba Eu vou falar com a boca cheia O negócio é esperado, pode apagar. Bom, eu acho que é melhor eu ir. Eu te incomodei demais. Olha o foco. Te incomodei demais. Não sei se eu posso ficar aqui. Você não tem mundo de morar, não tem ninguém. Não, eu tava dormindo na floresta e achei aqui. Sem tomar banho, sem nada. É que quando eu entrei aqui, eu bati palma e você apareceu e você correndo. Mas eu não posso ficar aqui por uns tempos? Não, pode. Pode ficar aqui. Sério? Muito obrigada. Eu vou cuidar de você e depois eu tenho que te apresentar, sabe? Pra assistência social, pra saber. Não, mas eu não sei onde meus pais estão, por favor. Não é bem assim as coisas, né? Eu não posso automaticamente te agotar. Não, mas eu não sei onde meus pais estão.